Uma pesquisa inédita traz pela primeira vez informações sobre a estrutura de gestão dos estados. As áreas analisadas vão desde serviços socioassistenciais até políticas de direitos humanos e segurança alimentar. O estudo foi feito pelo IBGE. De acordo com a pesquisa do IBGE, todos os estados possuem delegacias de polícia especializadas no atendimento à mulher. Já os Centros de Referência de Atendimento Exclusivo para as Mulheres, que dão apoio em casos de violência, estão presentes em apenas três estados. Em relação ao tema direitos humanos, a pesquisa indica que seis estados não têm canais de denúncia de violações na estrutura do governo estadual. O Amapá é o único estado que não tem uma secretaria para tratar da política de direitos humanos. Os dados do IBGE apontam ainda a existência de conselhos de segurança alimentar e nutricional em todos os estados. Mas apenas quatro unidades da federação possuem um plano nessa área. A pesquisa traz ainda informações sobre a estrutura e as condições para a execução do Sistema Único de Assistência Social, que organiza de forma descentralizada os serviços socioassistenciais no Brasil. Os dados mostram que em 2012, todas as 27 unidades da federação tinham órgão para tratar de políticas no setor. O estudo do IBGE mostrou ainda que 26 estados declararam desenvolver ações e políticas de inclusão produtiva. De acordo com o levantamento, 24 governos estaduais afirmaram direcionar seus programas nessa área para os beneficiários do programa Bolsa Família e agricultores familiares.